Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do Governo Federal e mais uma edição do Repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 24 graus e a umidade relativa do ar está em 45%. Existe possibilidade de pancadas de chuva para a noite de hoje. Uma comodidade para os mais de 97 milhões de proprietários de veículos do país. A possibilidade de ter o documento do carro digital acessível a um toque no celular. A plataforma começou a ser testada no Distrito Federal e a expectativa é que todos os DETRANS do país utilizem o meio digital até o final do ano. Quem dirige um carro sabe que não pode transitar sem a Carteira Nacional de Habilitação e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o CRLV. E para reunir esses documentos em uma só plataforma foi criado o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, o CDT. A exemplo da carteira de motorista que já é digital e pode ser levada no celular, o documento do veículo também poderá ser acessado pelo aplicativo. A partir de agora, tanto a carteira de motorista como o documento do veículo poderão estar aqui no seu celular, substituindo os documentos impressos. Sem ir a um órgão público, sem ir a um estabelecimento do governo do Distrito Federal ou do governo federal, ele possa ter em seu smartphone, em seu telefone celular, o seu CRLV eletrônico digital de modo seguro, de modo transparente e principalmente de modo simples e eficiente. Essa facilidade teria poupado o baiano Bruno de dirigir cerca de 600 quilômetros, desde Barreiras até o Distrito Federal, para pegar um novo documento de seu veículo. Eu baixaria no celular e caso precisasse, mostraria esse documento. Só quando fosse transferir que eu pegaria da Bahia. Para digitalizar a carteira de motorista é necessário o certificado digital, o QR Code. Mas para digitalizar o CRLV é bem mais simples. Você baixa um aplicativo chamado CDT, você procura na sua loja o CDT, você baixa, instala, e lá você vai fazer essa identificação através do DUT e através do Código Renavã. Com isso, está baixado. A partir de hoje, o novo aplicativo está disponível para 1 milhão e 750 mil condutores no Distrito Federal. E a expectativa é que até 31 de dezembro, mais de 97 milhões de proprietários de veículos em todo o país possam ter acesso. Nós estamos fazendo o lançamento em Brasília e nossa perspectiva é que possamos avançar nos próximos meses, se não para todo o Brasil, mas para a maioria dos estados. A comodidade e facilidade de ter todos os documentos de trânsito necessários na palma da mão a agradou. Eu estive aqui semana passada e depois a gente veio hoje com essa novidade, a gente não vai precisar ficar indo tantas vezes ao DETRAN. Facilita muito a vida da gente, né? Evitando fila. O celular a gente nunca esquece. O crédito dos rendimentos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, já foi depositado nas contas dos trabalhadores. A previsão inicial era de que o crédito fosse feito no dia 31 de agosto, mas a Caixa antecipou o pagamento. Com isso, os mais de 90 milhões de trabalhadores já estão com esses valores nas contas vinculadas. No total, foram mais de 6 bilhões de reais depositados. Esta é a última semana da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Até agora, 66% das crianças foram vacinadas. A meta é chegar a 95% das 11 milhões e 200 mil crianças entre 1 e 5 anos de idade. Na porta deste posto de saúde em Brasília, a fila é para garantir a imunização das crianças contra a poliomielite e o sarampo. Nós ouvimos o noticiário e a gente fica preocupado e temeroso de acontecer alguma coisa com as crianças. A gente traz sempre nas campanhas de vacinação. A principal preocupação é que ela não pegue a doença, não tenha nenhum problema com o sarampo nem poliomielite. Esta é a última semana da campanha de vacinação e os pais devem ficar atentos. Todas as crianças que tenham entre 1 e 5 anos de idade, mesmo as que já foram vacinadas, precisam ser imunizadas. Tanto o sarampo quanto a polio haviam sido eliminados do nosso país. O sarampo há dois anos, desde 2016, e a polio desde 1990. Mas, no entanto, ainda existem outros países que a doença é endêmica. Só esse ano, na Europa, já tiveram mais de 40 mil casos de sarampo e mais de 16 casos de poliomielite em três países que são considerados endêmicos para a doença. Então, se nós pararmos de vacinar nossas crianças, rapidamente, chegando uma pessoa doente no nosso país, esse vírus se dissemina para a nossa população. Infelizmente, as crianças são as que são mais afetadas porque elas não têm imunidade garantida ainda para toda a vida. Por isso, a necessidade de concentrarmos a nossa vacinação agora nas crianças de 1 a menor de 5 anos de idade. A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 95% das 11 milhões e 200 mil crianças na faixa etária estabelecida pela campanha. Nós temos que pegar o exemplo do passado, onde essas doenças foram eliminadas graças a essa ação de vacinação e fazer com que essas crianças de hoje também sejam beneficiadas pela vacina. As vacinas contra polio e também o sarampo estão no calendário de vacinação e vão continuar sendo distribuídas, mesmo depois do fim da campanha, nesta sexta-feira. O pediatra dela me indicou que viesse na campanha, embora todas as outras vacinas tivessem de ir, ele disse que tinha que participar da campanha também. Saúde dela que é o mais importante, né? Com certeza, sempre. E ainda sobre vacinação, os brasileiros que vão viajar ao exterior devem ficar atentos às regras internacionais. 135 países exigem o Certificado Internacional de Vacinação. E atenção, as vacinas precisam ser tomadas pelo menos 10 dias antes de viajar. Para tirar o documento, o viajante deve acessar o site que aparece aí na tela. Caminhões vazios costumam rodar com eixos levantados, ou seja, as rodas ficam suspensas para evitar desgaste dos pneus. O eixo suspenso também ajuda os caminhoneiros a economizar. Desde 2015, o pedágio para eixos suspensos é proibido nas rodovias federais. E uma lei publicada hoje no Diário Oficial da União proíbe a cobrança em todas as estradas do país. A equipe da NBR foi conversar com caminhoneiros que avaliaram a medida. Vai ajudar porque é o seguinte, muitas das vezes não tem carga no local que a gente está. A gente tem que se deslocar de um lugar para o outro. Você com o eixo erguido e eles não cobrando, você tem uma economia querendo ou não. O eixo erguido é um eixo a menos cobrado, então para o estado de São Paulo melhor ainda. Para nós até que não foi tanto, porque nós andamos mais carregados, mas no estado de São Paulo sim, não deixa de beneficiar. A proibição da cobrança era uma reivindicação dos caminhoneiros na greve em maio. Caminhoneiros não terão mais que pagar pedágio do eixo dos caminhões que estiverem suspensos em nenhuma estrada do país. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.